Opa, tudo bem? Semana passada a gente baixou um vídeo e a gente vai usar no vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje sobre módulo de Python é sobre o Omnizart e é um negócio fantástico, tá? O Omnizart é uma biblioteca com inteligência artificial para fazer transcrição de música, tá? Então já tem bibliotecas de transcrição de música por aí, mas elas são meio inacessíveis, difíceis de usar, ou proprietárias pagas e tal. E o Omnizart é open source, gratuito e bem fácil de usar, achei bem legal mesmo, vale muito a pena você conhecer, principalmente se você lida com música. Deixa eu colocar na tela aqui, olha só. Bom, esse aqui é o Geek Hub deles, tá? Uma dica para você, tá? Aqui ele está mandando instalar com o PIP aqui, ok? E tem uma outra opção aqui para rodar direto do Docker. Cara, roda do Docker, viu? A instalação é dolorosa, ok? Eu já dei o Docker Pool aqui, então você vai rodar esse comando aqui, ele vai demorar, porque ele vai baixar coisa para caramba, tá? Mas o meu aqui já vai rapidinho, já foi feito, ok? E aí em seguida você manda um docker run, menos menos volume, o caminho da minha pasta atual, então, onde eu vou montar, vou montar em shared, lá na, dentro da minha, do meu Docker, do meu container, né? Aí aqui a tag do container, e que comando eu vou executar, eu vou executar o comando bash, ok? Isso aqui vai rodar o Omnizor para mim. Se eu entrar lá em barra shared e dar um ls, você vai ver, está lá o vídeo que eu baixei, ok? Eu vou fazer o seguinte aqui, ffmpeg, menos i desse vídeo, menos os.wave. Os.wave, desse jeito. Beleza? Eu vou gerar um arquivo wave aqui, né? Limpar a tela. Então, eu rodei esse comando, ffmpeg, menos i, o meu arquivo de vídeo, o arquivo wave que eu quero gerar, tá? Isso aqui gerou para mim um arquivo wave aqui, ó, está vendo? Ele tem só 44 MB, não tem o 126 lá. Aqui é o áudio não compactado para o Omnizor poder ler, ok? Então, aqui a gente vai rodar Omnizor, music, transcribe, e o meu arquivo, s.wave. Desse jeito. E deixa ele pensar aí, tá? Não sei como vai ser gravando o vídeo com isso aqui ao mesmo tempo, porque esse troço tende a gastar processamento, né? É, quem está consumindo o processamento aqui mesmo é o OBS, hein? Ok. Bom, o que ele está fazendo? Carregando o modelo, né? O pessoal já preparou uns modelos de dados, já fizeram, alimentaram a inteligência artificial com o arquivo de música e o arquivo MIDI gerado, né? E ela aprendeu com isso. Então, ele está carregando os modelos e agora está executando. Está passando o meu arquivo de música pelo modelo matemático gerado. E isso vai gerar um arquivo MIDI para mim. Se der tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Na hora que eu não tinha feito com esse arquivo ainda, na hora que vai gravar, sempre... É um risco. Aqui vai demorar mais do que o de costume porque eu estou compartilhando a tela aqui, gravando. Eu sou o que costuma enviar do processamento. Mas é rápido, viu? Ela roda bastante rápido. Se demorar muito, eu vou acelerar aqui. Muito bem. Olha aí. Nossa, você ligou aí o vídeo, né? Porque eu tenho que ficar esperando. Mas levou três minutos para executar aqui. É um tempo excelente, tá? Três minutos. Mas quando eu não estou gravando a tela, realmente é alguns segundos, tá? Que leva. E aí... Vamos ver. Tem um... Esse site, Online Sequencer. Ele permite tocar MIDI. Vamos lá importar aqui. E vamos lá ver o que aconteceu. E vamos lá ver o que aconteceu. Muito bem. Olha só. Esse aqui é o arquivo MIDI gerado, né? Então, se você tiver um editor como o Rose Garden, você pode abrir, fazer partitura dele. Tem uns editores até que conseguem separar as duas claves. Já vira uma partitura de piano bem legalzinha ali e tal, né? Vou dar play aqui para a gente ver o que acontece. Funcionou. Não sei se dá para ouvir aí, se a gravação está pegando o áudio. Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Bom, é isso aí. Você viu aí? Funcionou. Então, transcrevi a música. Será que eu tenho o Rose Garden? Não sei se eu tenho ele instalado nesse computador. Vamos ver aqui. Eu tenho ele instalado aqui. Vamos lá. Então, tá aí. Eu não vou separar aqui. Dá algum trabalho fazer e tal. Então, ele botou aqui uma clave de dó e colocou as notas aqui na mesma clave. Dá para ver que está em Fá maior aqui, né? Mas tem ferramenta aqui. Se você separar, botar a nota para cima para baixo, fazer as duas claves aí e tal. Ele transcreveu, hein? Tá aí. Tá uma música transcrita. Não está muito bom de ler, que está em uma clave só, mas uma ferramenta e tanto aí. Se você precisa trabalhar com isso, é bom saber que existe. E se você precisa fazer software com isso, é um módulo Python. Então, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você vai ter que trabalhar dentro do Docker, né? Deles. Ou você vai ter que realmente passar pelo processo de instalação. É um parto fazer, mas você consegue. Mas está aí a dica, então, ok? Para você poder transcrever suas músicas automaticamente, Omnizert. É software open source maravilhoso aí, disponível para você, gratuito e livre para você usar. Omnizert. Valeu.